A regra é clara. Patrocínio Cabanha Calabaça e Top Bias, a solução em alojamento móvel para seu evento. Assim como o freio de ouro e a morfologia, a marcha de resistência é uma prova seletiva. Tem como objetivo valorizar a resistência, rusticidade e poder de recuperação do cavalo crioulo. Todo animal que concluir os 750 km dentro do tempo máximo estipulado no regulamento soma três pontos no registro de mérito da ABCC. No caso da marcha da integração, anualmente organizada pela associação, além da conclusão do percurso, é valorizada a performance do animal. Do primeiro ao décimo colocado, a pontuação é diferenciada. Outra particularidade. As éguas que ficarem em primeiro, segundo ou terceiro lugar na colocação geral passam a ter o direito de realizar duas transferências de embrião por ano.